Pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio. Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa Pericles Bassols, apita o jogo. Os bandeiras são de Santa Catarina, o Kleber Lúcio Gil e a Nadine Bastos. O Pericles é do Rio, está apitando por Pernambuco. Abriu, foi falta. Pra amarelo, Gaciba? Sim, pra amarelo. Poderia ter aplicado amarelo. Talvez até pela... por não ter aplicado naquela entrada, não vai aplicar esse. Erra duas vezes. E recebe essa bola na lateral direita, quase na ponta direita. Pode até arriscar o chute. Bateu pra frente, a bola tá em jogo. Quando você não tem um entrosamento, até mesmo pra você marcar o adversário, é melhor que você espere de intermediário a intermediário, que você tem defesa, meio campo e ataque juntos. Bateu pra frente, a bola tá em jogo. Foi falta. Falta. Rodinei. Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque. Houve um desvio em escanteio. Pro gol! Gol! O artilheiro não pode ficar sozinho dentro da pequena área numa cobrança de escanteio. 1 a 0. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente tava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Tenta a jogada. Bateu pro gol! Pegou bem na bola, não. Pegou de trozeiro na bola. É, não pegou bem na bola. Posição legal na observação do Bandeirinha. E faz o corte. Pro gol! Pro gol! Manda pro fundo do gol! Tenta a jogada. 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 Consistente no jogo, faz 2 a 0, abre uma vantagem importantíssima. Sentiu o primeiro gol, depois do gol tomado, praticamente não passou do meio de campo. Inverteu o lado, o passe foi bom. Segurou, perdeu a bola, Rodrigo Dourado, ajeitou e encheu o pé. Futebol Maglobo aqui é emoção. Sadia, escondidinho, congelado sem conservantes, deliciosamente saudável. Articulou bem a jogada, teve paciência, teve precisão nos passes, boa visão de jogo de todo mundo que participou do lance, um chute seco, bonito. Eu acho que o legal é exatamente o que o treinador dá, essa possibilidade para esses jogadores conseguirem se expressar da melhor maneira dentro das suas características. Não ficam presos somente a fazer uma função. Já que ele tem qualidade, ele exerce mais de uma função. Foi falta em cima dele. Aí o time recupera a bola no momento interessante. Que passe! Vai até 48 minutos. Guerreiro. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 2 a 0. Pala em jogo pra você. Ligado na Globo, começou o segundo tempo. Botou na frente, botou bem na... O goleiro! Esse goleiro é bom, ele de vez em quando aparece, ele cresce. Ele vai para os lances com muita coragem, tem elasticidade, faz uma boa defesa. Dominou, bateu! Pra fora! Futebol na Globo, aqui é emoção. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Essa é a tal da rapidez que o Caio estava falando numa definição de jogada. Vai para o arremesso lateral. Vai para o arremesso lateral. E aí é que é o perigo, ó. Posição legal na observação do Bandeirinha. Pode concluir para o gol! Abriu na direita. Bateu a bola para o campo de ataque. Pintou bolinha na tela, daqui a pouco tem mais gol pra você conferir. Tomou dele, corre atrás e consegue chegar. Abriu para receber. Vai para o arremesso lateral. Teve dificuldade. Perdeu a bola. Vem o goleiro. O goleiro aparece bem. Ficou gigantesco. Defesa do goleiro. Olha que boa virada de jogo. Vai chegar a bola limpa. Vai ganhar escanteio. Curtinha a bola. Cruzamento para a área. Movimentação lá pela direita do ataque. Já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. Rodinei. Rodinei. Botou na frente. Botou bem 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 na frente. Ele marca a falta Acabou acertando a barreira Eu acho que vi onde bateu Eu não sei você o que achou Gassi Tenho certeza que não foi na mão Foi na perna Exato E nas nádegas Boa bola e o chute de primeira E agora o árbitro apita o fim do jogo